E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje Meshul, capítulo 74, um capítulo que não teve nada de mais, que foi mais pra ser uma comédia e cara, eu gostei muito por isso, pela cena final, cara, eu acho que Meshul é uma obra que ela... Sério gente, o que eu acho no meu coração assim, que eu gosto muito de Meshul, é que ele consegue trabalhar a obra de uma forma que, mesmo nos capítulos onde não tem luta, que a história em si não evolui, que não acontece algo pra tipo Meu Deus, apareceu o novo adversário do Mesh e esse monte de coisa. Ele consegue trabalhar a comédia e ele consegue trabalhar os sentimentos dos personagens de um modo que tipo, sei lá, eu fico feliz lendo, eu dou risada lendo, eu me divirto lendo e eu falo Putz, eu queria muito continuar lendo e vendo o resto que vai acontecer porque é muito divertido. E bom galera, link do Discord aqui embaixo, capítulo aqui embaixo também, beleza? E bora comentar o capítulo. E bom, o próximo desafio do Mesh é o teste do final do semestre e aí a Lemon, toda bonitinha, tá lá lendo pra ele vendo, vamos ver onde que você tem que melhorar. E mano, basicamente, ele tem que melhorar em tudo. Ele tá indo mal em tudo e as melhores cenas são ele ficando doidão e quase estufando a cabeça dele porque ele não aguenta de tanta informação. Tipo, a informação vai entrando na cabeça dele e ele vai ficando Tanto que até ele chega num momento e ele acha que o Dot, ele era um cara tipo ele, então ele não se sentiria sozinho. Aí ele pergunta pro Dot, Dot, você é inteligente? Você estuda bem, né? Você vai bem nas suas notas? Aí o Dot fala, é claro que sim, porque estudar é o modo mais fácil de você progredir na vida e alcançar os seus objetivos e tal, 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 tal. Quando ele vai explicando pro Mesh, o Mesh vai ficando E ele pede pro Dot ensinar ele, pro Lance ensinar ele e os caras vão tentando ensinar ele e ele não vai entrando na cabeça dele. E são cada cenas engraçadas, velho, que eu fui... Nossa, cara, eu devo ter risada. Me fala se você não deu risada. Tanto que o Mesh chega a sangrar e a cabeça dele explodir e o pessoal fala, Mesh, você tá bem? Não sei o que. E eu Mesh e... Mano, como que pode ser, né? O cara só vai bem nos testes físicos, mas se for da escola sim. Falando de leitura mágica, esse monte de coisa, ele não vai nem um pouco bem. E aí o Mesh chega a ponto de meio que desistir e falar, mano, eu não consigo fazer isso. E aí, olha o Dot, é isso ou é a expulsão? Então, cala a boca e continue estudando. Enquanto o Mesh fala, não é possível, eu não acredito, eu não consigo. Ah, meu Deus! Aí então ele tá estudando, ele vai olhando ali o horário e eu acho que ele quer parar de estudar porque ele não aguenta mais estudar. E aí o pessoal tá olhando assim pra ele, de baixo pra cima, tipo, continue estudando aí, moleque. E essa parte eu rachei o bico porque eu não esperava isso. Ele meio que foge, pula da janela, vai embora. E aí o pessoal fala, puxa, mano, vamos lá ter que buscar ele pra ele voltar a estudar e tal. E aí o Lance, se ele não quer mais estudar, eu não vou perder meu tempo com ele. Até porque eu não tô aqui pra ensinar pra um cara que desiste assim tão fácil, que não sei o que e tal. E olha só que legal, o único que foi atrás do Mesh, foi o único que o Mesh também foi atrás antes. O Mesh foi atrás do Finn pra salvar o Finn. E o Finn foi o único que foi atrás dele pra voltar junto com ele. Nem a Lemon foi atrás do Mesh. Então, isso que eu achei muito legal na amizade deles, porque mesmo o Finn sendo, vamos falar assim, o mais fraco, sendo o cara que tem mais medo ali deles, cara, pela amizade, por tudo que o Mesh também fez pra ele, ele foi lá e foi falar pro Mesh a verdade. Ó, esse não é o Mesh que eu conheço. Esse não é o Mesh que falou que ia detonar todo mundo com seus punhos. Esse não é o Mesh que disse que ia se tornar o visionário divino com seus punhos. Esse não era o Mesh que desistia. Esse não é o Mesh de verdade. E cara, ele acaba motivando o Mesh. E quando ele encontra também o Mesh, que foi muito engraçado, ele tava lá enterrado no chão, né? Até porque ele queria lá colocar a cabeça ali e ficar igual uma planta, virar uma árvore. Porque, né, ele tava se achando burro demais. Mas bom, gostei muito dessa motivação do Mesh. E olha só como o personagem do Mesh é legal. Ele não simplesmente volta, mas ele volta e pede desculpas, porque o pessoal tava ali todo disposto a ajudar ele. E ele simplesmente foge. Então ele vai lá, pede desculpa por ter fugido. E aí tem uma parte bem engraçada do Dott, porque o Dott quer ser o engraçadão. Aí ele fala assim, é, eu não vou te ensinar mais não. Vou pensar no seu caso. E aí todo mundo ignora ele. E ele fica, mano, me deem atenção, cara. Vocês esqueceram de mim, mano. Eu tava brincando, não sei o que. Achei essa parte da hora. E aí o Mesh começa a estudar, começa a estudar. E ele começa a suar. E ele começa a estudar. Mas começa a suar de novo. E começa a explodir a cabeça. Mas ele vai se esforçando. Ele vai tentando, vai tentando. Foi muito legal ver ele tentando estudar, né? E aí ele chega no dia do teste. Faz o teste. Suou pra caramba no teste. Aí chega o dia do resultado. A professora fala assim, olha, Mesh, você tem as piores notas aqui da escola. Você é uma vergonha. Mas eu devo dizer que dessa vez você se dedicou bastante pra essa ocasião. E você passou na rabeira. E aí o Mesh passa raspando no teste do final do semestre, cara. Ah, eu fiquei feliz demais por ele. Mas não só por isso, mas como também todo mundo se uniu, toda amizade que eles fizeram, sabe? É aquilo que faz cada um crescer. O Mesh, ele pode ter a força física, mas ele não tem inteligência. Então ele tem ali pessoas pra ajudar ele, né? Ele tem os amigos que ele conseguiu fazer. Amigos que são do mundo da magia. Amigos que talvez não seriam amigos dele. Mas graças a ele seguir esse caminho de tentar entrar na escola, mudar esse mundo, ele já tá começando ali. Primeiro com aquela amizade com o pessoal. Depois salvando todo mundo do Innocent Zero, daquele monstrão. E cara, Mesh é uma obra que eu não sei dizer. Ela não tem nada demais que você veria em outras. Por exemplo, algo tão chamativo quanto o Boku no Hero. Não teria algo tão chamativo quanto o One Piece. Nesse quesito, entende? Que são obras que todo mundo fala, nossa, estupendo. Mas ele tem um sentimento tão gostoso, tão bom, velho. Que a gente vê em poucos mangás. E eu acho que é isso que faz Mesh fazer tanto sucesso. E tirando que o Mesh também falou que a prova foi facinho. Todo mundo começou a chutar a cabeça dele e eu rachei o bico. E bom, gente, termino o capítulo ali. Todo mundo junto, todo mundo andando e tal. E essa amizade de Mesh, eu acho que é uma das poucas amizades diferentes, assim, dos animes que eu vejo. Que eu vi... Assim, eu não assisti Hunter x Hunter completo. Não li Hunter x Hunter ainda completo. Tô comprando, mas vou ler. Mas, tipo, a amizade do Mesh com a galera me lembra muito o Gon e o Killua. Me lembra a amizade do Ed e do Alfonso de Fullmetal Alchemist. Me lembra bastante a amizade do Ichigo com o Renji e a Rukia, sabe? Do Ichigo até com o próprio Chad. A amizade do pessoal ali de Kimetsu. Então, Mesh, ele consegue trazer sentimentos pra mim. Queria saber se traz pra vocês também. Porque um mangá não é só magia, sabe? Não é só poderzinho. Não é só porradaria. Não é só esse tipo de coisa. Tem que ter um pouco mais. Tem que ter ali um pouco de sentimento. E eu acho que Mesh consegue entregar nos traços, na história, na vibe dos personagens. Personagens super divertidos, carismáticos. E é uma obra onde não só o Mesh se destaca, mas todos os outros ali, eles têm um pouquinho de destaque. Eles aparecem e eles são importantes pra ele. E é isso que eu gosto. Gostaria muito de saber o que vocês acham também. O capítulo de Mesh terminou ali. Vamos ver agora qual vai ser o próximo desafio do Mesh. Será que o Water vai aparecer? Porque a capa colorida teve um cara que não apareceu nesse capítulo. E teve o Water também. Então, talvez nos próximos a gente veja ali que o Water tá planejando alguma coisa. Tirar o Mesh da jogada. Vai aparecer, talvez, o macarrão. Tomou um pau do Water, como diz o Eraserhead aí, um dos inscritos do canal. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos, beleza? Mano, o Joe aqui tá vazando. Muito obrigado mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Obrigado pra você que se inscreveu. Dê o like, dê os likes, compartilha, comentou. Um beijo no coração. Fui e valeu.